Eu fico de quatro, tu joga até entre, eu fico de lado Tu joga até de soca com força, vai agarrar, me deixa de soca Tu joga até de soca, amou ser contra unidade Tem o mar em seus heartes Melhar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.